E as convenções continuam. O Partido Social Democrático, o PSD, realizou hoje a convenção que confirmou a candidatura do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, como candidato ao governo do Estado nas eleições de outubro. Apresentou também as candidaturas de Nesmi Aziz e da jornalista Liliane Araújo, ambas para o cargo de deputado estadual. O partido confirmou que o deputado federal, Arthur Bisneto, será vice de Omar Aziz. Quem traz os detalhes dessa história toda é a May Chapiama. May? Márcia, a convenção partidária está sendo realizada aqui em uma casa de eventos no Chapiama, zona sul de Manaus. O senador Omar Aziz lançou a sua candidatura ao governo do Estado com a coligação Segurança para Inovar. O candidato ao cargo de vice é o deputado federal Arthur Bisneto. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, está presente aqui e declarou apoio ao senador e é agora candidato ao governo do Estado e ao vice. Amanhã é o último dia das convenções partidárias, viu Márcia? O centro de convenções aqui está lotado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May. E na zona centro-sul da cidade, no Parque das Laranjeiras, o senador Eduardo Braga lançou a candidatura dele à reeleição para o Senado e Bosco Saraiva para deputado federal. Simpatizantes e prefeitos de alguns municípios do Amazonas participaram da convenção. A convenção do MDB apresentou os pré-candidatos a deputado estadual, federal e também ao Senado. Bom, esta vaga do Senado fica para o atual senador do Estado do Amazonas, Eduardo Braga. Ele vem brigando aí por essa vaga nessa eleição e se ele ganhar agora em 2018, ele vai para o terceiro mandato. O senador Eduardo Braga falou sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2073 e também falou sobre a ponte do Rio Solimões e ainda sobre projetos para a BR-319 ligar o Amazonas ao Brasil. Eu estou muito otimista por causa do carinho das pessoas e do convite. Vamos sonhar um sonho coletivo e juntos vamos transformar esse sonho em realidade. Construir um Amazonas melhor para todos. E outros lançamentos de campanha foram realizados no dia de hoje. Bosco Saraiva, do partido Solidariedade, anunciou a disputa para deputado federal. Ele recebeu o apoio do atual governador amazonino Mendes do PDT. Amanhã é o último dia para as convenções. E a polícia atendeu uma ocorrência na escola estadual Josué Cláudio de Souza, conhecida como GM, que fica no Coroado, zona leste da capital. A denúncia dava conta que alguns alunos menores estavam bêbados durante um arraial. Uma adolescente passou mal e precisou ser atendida. A suspeita era que ela teve um coma alcoólico. Nenhum funcionário da escola estava presente ao ocorrido. A Seduc informou que a direção da escola estadual não registrou nenhuma ocorrência dessa natureza e que a atividade cultural transcorreu sem incidentes e dentro dos limites do prédio. No mês de setembro, o Clube Vasco da Gama do Rio de Janeiro vai fazer uma peneira e escolher alguns atletas aqui em Manaus. O projeto Atletas de Cristo, que ensina diversas modalidades esportivas a jovens em vulnerabilidade social, já começou a preparar os atletas. Hoje, teve mais um torneio de futsal para os jovens. Na quadra lotada, há dezenas de jovens com o mesmo sonho, ser jogador de futebol. O futsal, que é o futebol de quadra, é a primeira fase para muitos desses garotos. A maioria deles são de famílias carentes, que vivem em bairros assolados pela violência. Essas crianças mundesas poderiam estar vendendo droga, sendo aliciadas. E graças a Deus elas estão aqui dentro do Sesc, essa parceria do Sesc. Atletas de 6 a 17 anos da capital e do interior participaram do segundo campeonato de futsal dos Atletas de Cristo. O projeto Atletas com Cristo já atua em Manaus há 17 anos. E o principal objetivo é tirar as crianças da rua e muitas das vezes do mundo das drogas. A vendedora Suzane passa o dia no trabalho. O filho de 9 anos fugia dos avós e vivia nas ruas. Me preocupava porque devido a estar no trabalho, então eu já ficava com aquela preocupação. Depois que houve o projeto, o projeto ele vem me ajudando muito porque o Simon ele sabe que é o do compromisso que ele tem com o projeto. Celso de 7 anos é do distrito do Cacau-Pireira, no Iranduba. Segundo a mãe dele, no local não há espaços para a prática do esporte infantil. Mas com o projeto ele conseguiu boas alternativas. O filho não tinha onde brincar, ele brincava na rua. É uma coisa que ele gosta muito de jogar. E eu achei uma coisa muito interessante ele ajudar as crianças a tirar da rua porque as crianças só viviam, mas era na rua. Além dos ensinamentos esportivos, os jovens que participam do projeto aprendem a pensar no futuro. Estão esquecendo de trabalhar na prevenção que é esses pré-adolescentes, jovens e crianças. Nós estamos investindo nesse mundo de 12, 14 anos, para quando ele estiver com 16, 17, ele não está roubando. Quer dizer, o garoto desse custa 30 reais por mês para nós. Um preso custa 3 mil. Está certo o técnico. A Federação de Jiu-Jitsu Esportivo do Amazonas realiza neste fim de semana mais uma edição da Copa dos Campeões. E hoje foi dia dos menos graduados. Na arquibancada, pais ansiosos. No tatame, lutadores disputavam a cada movimento. O David já foi lutador e sentiu orgulho da cria. O filho dele é Vinícius, que tem a responsabilidade de não decepcionar todas as fichas depositadas nele. Não tenho orgulho maior. Eu treino Jiu-Jitsu há mais de 20 anos. Hoje já deu o que tinha que dar. Hoje o investimento todo é para ele. Muito treino que eu consegui essa conquista de primeiro lugar. Faz um tempo que eu consegui primeiro lugar nessa categoria. Porque eu sempre perdia com o garoto que eu ganhei na Bóra. Sempre perdia para ele. Agora eu consegui a honra de ganhar o meu primeiro lugar, que é todo meu. Segundo a Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo, este campeonato conta com a participação de pelo menos 700 atletas, tanto da capital quanto do interior. Para eles, uma oportunidade única de mostrar que tem talento no esporte. Graças ao trabalho dos professores, fazendo esse trabalho de raiz do Jiu-Jitsu, e a gente fica feliz, porque através deles é a garantia da permanência do nosso esporte. Antônio Carlos Júnior demonstrou que tem talento de sobra. Ele não conquistou o primeiro lugar na categoria dele, mas mostrou que tem uma carreira promissora pela frente. Como não poderia ser diferente, ele também tem o pai como principal apoiador. O pai é o treinador dele e acompanhou de perto o desempenho do filho. A gente já treina há muitos anos aí, paramos, mas o filho está seguindo aí a carreira. E quem veio de caravana também representou bem a equipe. Foi o caso dessa turminha. Lucas garantiu o primeiro lugar na categoria super pesado. Muito treino, treino duro, e o nosso sonho aqui tudinho é coçar a faixa preta. O treinador dele não escondeu a alegria das conquistas de hoje para a equipe. A gente cobra bastante dedicação, humildade e disciplina. E chegar na hora do campeonato, ver os nossos atletas premiando, estar entre os três melhores, é muito gratificante. A competição de hoje foi para colocar em prática o que já aprenderam. Uma forma de se preparar para grandes campeonatos. O jiu-jitsu trouxe a essas crianças e jovens um novo estilo de vida. Eles aprenderam que além de competir, o mais importante é o respeito. Um esporte que além de medalhas, também reúne sorrisos. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto